Eu nunca vivi tanta coisa boa Nunca me enxerguei em outra pessoa Mas com você posso ser quem eu nunca pude ser Eu que achava que já tinha visto e tudo não viu o bastante Nem sonhava que a vida que eu criticava era emocionante Eu nem sei como foi, mas senti que era seu no momento em que me disse oi Me hipnotizou e deu mais que o bastante O seu beijo freou e a boca viajante Chegou e completou a frase no instante Trouxe as duas vogais pras minhas consoantes E escreveu amor A palavra que apaga tudo que se viveu antes Eu nunca vivi tanta coisa boa Nunca me enxerguei em outra pessoa Mas com você posso ser quem eu nunca pude ser Eu que achava que já tinha visto e tudo não viu o bastante Nem sonhava que a vida que eu criticava era emocionante Eu não sei como foi, mas senti que era seu no momento em que me disse oi Me hipnotizou e deu mais que o bastante O seu beijo freou e a boca viajante Chegou e completou a frase no instante Trouxe as duas vogais pras minhas consoantes E escreveu amor A palavra que apaga tudo que se viveu antes E escreveu amor A palavra que apaga tudo que se viveu antes E escreveu amor A palavra que apaga tudo que se viveu antes